É o fim de uma civilização. Quando esse dia chegar, vai mudar a face do planeta. Quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. O fim ou apenas um novo começo dos criadores de Independence Day e um dia depois de amanhã. O descobrimento de uma verdade. No matter what happens, we'll all stay together. Find out the truth. Search 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Em 2012. Obrigado.